é meus amigos vai dar o que falar essa mudança nas regras na NCEA uma nova regra foi aprovada nessa semana a liga universitária dos Estados Unidos no naipe feminino tem agitado a comunidade do vôlei a liberação dos dois toques mas não é os dois toques que são cometidos naquela primeira bola isso aí já está liberado há muito tempo então de acordo com nota oficial da NCEA o comitê de regras debateu fortemente o assunto em janeiro e decidiu permitir os dois toques no jogo a mudança na regra surgiu desde concordarem com essa alteração traria mais consistência e tornaria o jogo mais divertido para as jogadoras e para a torcida a nova regra do campeonato universitário libera os dois toques no levantamento para uma companheira fazer a ação de ataque a infração será marcada pela arbitragem apenas caso a bola passe diretamente para o outro lado da rede ao longo dos anos a marcação essa infração por parte da arbitragem gerou intensos debates entre toda a comunidade do vôlei por conta da subjetividade já que o critério de marcação dos dois toques muda entre os integrantes da arbitragem alguns mais rigorosos enquanto outros deixam o jogo seguir mais vezes segundo analistas a flexibilidade para fazer esse tipo de ação pode nivelar o jogo por baixo já que minimiza uma questão técnica na construção das jogadas ofensivas então galera deixe o seu comentário aí sobre essa mudança e se vocês acham que ela vai atingir o nível internacional e também vai chegar aqui ao brasil pela cbv ou pela cobrave que é o responsável pelas regras aqui dentro do voleibol brasileiro tá então deixe o seu comentário é muito importante essa é uma mudança aí significativa e pode sim é facilitar na minha opinião a nova geração que vem surgindo e claro é já existe aí uma situação mais maleável da arbitragem em relação às categorias menores menores e agora vai facilitar mais ainda lembrando que esses dois toques só são permitidos para o levantamento se a bola passar para o outro lado da quadra com a intenção de passar uma bola de segunda aí será marcado os dois toques ok valeu galera esse é o canal sou der esporte se obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez não deixe de se inscrever no canal dar um like no vídeo e compartilhar o vídeo nas redes sociais e aí e aí Obrigado.